Quanto custa uma constelação? Como que a gente coloca um valor numa constelação familiar sistêmica? Vamos conversar sobre esse assunto agora? Olá pessoal, em primeiro lugar, queria dizer que esse vídeo é dedicado às pessoas que estão começando a fazer constelações familiares sistêmicas, terapeutas que estão estudando, ou pessoas até que gostariam de iniciar nesse mundo da terapia. Lógico, preço, valor, cada um tem o seu valor. A gente, em primeiro lugar, devia olhar o mercado. Então, o quanto que o mercado está cobrando? A gente percebe, pelo menos hoje, agora, final de 2019, valores que variam de 200 a 1.000 reais de constelação. Então, é importante para você que está começando, entender como que eu posso colocar um valor confortável para mim, no teu caso. Eu já vi alunos meus saírem do meu curso e colocar um valor acima daquilo que eu cobro. A grande maioria coloca um valor abaixo. É uma coisa muito pessoal, mas eu acho que precisa haver uma coerência. Coerência entre conhecimento, coerência entre capacidade, experiência e, claro, um público-alvo que você vai trabalhar. Se você tem acesso a um público classe A, é onde você nasceu, é aquele público que você sabe conversar, e esse público classe A jamais pagaria um valor muito baixo, então você vai adequar o seu valor a esse seu público que você conhece. Se você, já pelo contrário, está mais identificado com o público classe B, classe C, classe D, ou às vezes com aquele público alternativo, onde as trocas, os escambos, eles são mais comuns, então você terá que fazer um ajuste para que o seu valor se adapte a esse tipo de público. Sempre, na minha consideração, no meu ponto de vista, colocando um preço muito honesto consigo mesmo. Começando mais devagar, mais de baixo, não colocando a expectativa lá em cima, porque quanto mais alto você coloca uma expectativa, mais alto talvez o seu cliente tenha também de expectativa, e pode chegar num momento que você não consegue suprir isso. Quando a gente vai subindo gradualmente, passo a passo, conquistando o nosso lugar, isso é um lugar confortável, não vai ter nenhum tipo de conflito, ou grandes conflitos, talvez conflitos a gente tenha, mas não terá grandes conflitos, e você vai conseguir manter o seu crescimento sempre numa constante. Vivemos num país onde existe uma forte tradição no dar, no fazer caridade, no atuar em projetos sociais, em serviços sociais. Existem muitas pessoas que fazem constelação e também estão atrelados a trabalhos espirituais. Como se coloca um preço quando a gente tem também um trabalho voluntário? Precisa, eu acho que em primeiro lugar, dividir o que é voluntário e aquilo que é um trabalho, uma profissão, algo rentável, que você vai precisar até para pagar suas contas. Você, possivelmente, se você está fazendo um curso, você fez um curso, você deve ter pago um valor significativo desse curso. Então, começa por aí. Se você pagou um valor significativo pelo seu curso, também você precisa receber de volta o valor que você pagou. Então, você investiu, logo você tem um conhecimento, tem uma experiência que você vai dar e deve ser retribuída pelo seu cliente. Senão, não tem nenhum sentido. Você só paga, só paga, só paga e não recebe nada. O fluxo do dar e receber, que a gente aprende nas ordens do amor, ele desequilibra. E se você dá demais e não recebe, em algum momento a relação sua com a sua clientela vai se quebrar. Pode experimentar isso. Você vai perceber que é muito difícil manter um trabalho quando a gente não tem esse fluxo do dar e receber fluindo. Quando você está ligado a projetos sociais ou espirituais e você realmente quer fazer algum tipo de troca, então você precisa estabelecer qual troca eu permito, qual troca tem a ver comigo. A gente não coloca somente nas mãos do nosso cliente aquilo que ele pode dar, porque precisa ser importante para você. Sem você não tem trabalho. Sem você o cliente não vai atingir aquele estado de compreensão que talvez a constelação familiar possa dar para ele. Então você é parte principal do processo. Na relação cliente-terapeuta, você como terapeuta, você é grande. Você tem o dever de se colocar como grande no sentido, eu tenho algo para dar e o cliente precisa receber. Então nesse sentido somente nós somos grandes e o cliente é pequeno. Isso serve também para uma relação de um prestador de serviços, por exemplo, mecânico, alguém que vai consertar a sua geladeira, alguém que vai consertar o seu armário, vai fazer uma nova cama, armários embutidos na sua casa, um professor, alguém que vai te transmitir conhecimento. Nós, quando precisamos de um trabalho, de alguém, nós somos pequenos. e nós deveríamos respeitar o valor, claro, pode até negociar, mas deveríamos sempre respeitar o valor cobrado pelo nosso prestador de serviço. Então, colocar diferenças entre o que é um trabalho voluntário, um trabalho espiritual, uma caridade, com um trabalho profissional, é fundamental para que você possa estabelecer seus parâmetros. senão você vai, muitas vezes, estar vendo o seu trabalho minguando, as pessoas não chegam porque você não está confortável dentro de si mesmo. Como é que eu vou fazer com isso? Ok? E aí, como eu disse, não tem um preço, um valor específico para você começar a cobrar. Comece, eu sempre falo, comece de um lugar confortável. Se você tem dúvida, coloque um valor que você fala, com esse valor eu dou conta. E aí, aos poucos, você vai subindo, deixa passar seis meses, um ano. Eu, pessoalmente, gosto de avaliar sempre meus trabalhos, meus valores, a partir de um ano. E aí, eu olho como um todo. Eu olho o sistema, o que está acontecendo na minha vida profissional? Está aumentando? Eu gosto de anotar as coisas, eu tenho um parâmetro de quantas pessoas eu atendo, de quanto de valor entra, quanto eu gasto. E aí, quando eu percebo que existe um crescimento, que eu sou mais requisitado, que meu nome e meu trabalho começam a atingir mais e mais nichos de mercado, um público diferenciado, aí eu percebo que ele está se valorizando mais. e eu preciso colocar, então, esse valor adequado à quantidade, à demanda que eu estou atingindo. Eu posso fazer trabalhos voluntários ou trabalhos com valores específicos, diferentes, menores? Posso. Aí, cabe a cada um decidir. Às vezes, é muito importante para nós, fazermos alguns trabalhos, onde a gente percebe, eu estou dando para situações onde as pessoas não podem pagar, ou eles podem pagar menos, e aí você abre o seu trabalho em momentos específicos, ou cria um parâmetro, por exemplo, de porcentagem, que você possa atender de uma forma um pouco diferenciada, para que você também supra esse seu lado caridoso, esse seu lado vinculado a algumas crenças espirituais, alguns caminhos de caridade, enfim, e aí você fica feliz e está fazendo algo que tem sentido para você. Eu acho que era isso que eu podia falar sobre valor, para o público que não é terapeuta e talvez esteja ouvindo esse vídeo, procure aquele terapeuta que você sente, que tem afinidade com aquilo que você sente, pensa, a tua vibração, e também afinidade com aquilo que você pode pagar. Existem alguns projetos de constelações por aí, que fazem trabalhos com valor bem menor, e aí você também pode participar. Enfim, eu acredito que você vai encontrar valores adequados. Se você sente, você que está ouvindo, que o valor de constelação é muito alto, perceba um pouquinho o que está pegando, qual é a crença que está pegando, porque se você realmente quer, você vai encontrar um trabalho. E se você acha que algo não é adequado, não tem um valor adequado para você, existe alguma coisa distorcida. existem centenas, eu diria até milhares de terapeutas de constelação hoje em dia, e você consegue encontrar algo adequado para você. Então, busque, sintonize, confia, e você vai encontrar. E para você que está estudando terapia, ou está começando no mundo da terapia, comece devagar, perceba o mercado, perceba que tipo de público você consegue trabalhar, e qual seria o valor adequado para esse público. Então, comece a ter uma consciência um pouquinho mais até racional sobre quem é o seu mercado, qual o valor do seu mercado, quem sou eu, quem eu tenho capacidade de atingir, para você começar a entender o parâmetro de um início. Sempre lembrando que o início é mais difícil, a gente começa, vai receber poucos, poucos clientes, então é importante a gente ter essa perseverança, essa paciência. Às vezes é importante ter um plano B também, algo que possa te dar uma renda paralela, para que você não precise sobreviver de terapia, porque isso vai te dar uma angústia muito grande, principalmente no começo. Tá certo? Então, esse era o vídeo, se você gostou, deixe um like, se tem comentários, comente aqui embaixo que eu vou responder para você. Assine o nosso canal também, não se esqueça, e até o próximo vídeo. Um abração para você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho